A lei de Lavoisier diz que em todas as operações realizadas na natureza, sejam elas artificiais ou naturais, nada se cria. A quantidade de matéria que existe antes de uma experiência é igual à quantidade que existe depois da experiência. Esta lei dá origem à estequiometria. Equações químicas são uma representação das reações químicas. Por exemplo, se escrevermos 2H2 entre parênteses G mais O2 entre parênteses G, seta 2H2O entre parênteses G, queremos dizer que duas moléculas de hidrogênio gasoso reagem com uma molécula de oxigênio gasoso produzindo duas moléculas de água gasosa. Este número localizado à esquerda de cada substância é chamado de coeficiente estequiométrico. Ele indica a sua proporção na reação. Os elementos entre parênteses nos indicam qual é o estado físico da substância. Pode ser gasosa G, líquida L, sólida S ou aquosa AQ. Estes dados escrevem-se ao lado direito da substância para indicar qual é o seu estado físico na reação. Voltando àquela reação 2H2 gasoso mais O2 gasoso produzindo duas águas. Esta reação assim escrita diz duas moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio produzindo duas moléculas de água. Mas também pode dizer duas dezenas de moléculas de hidrogênio reagem com uma dezena de moléculas de oxigênio produzindo duas dezenas de moléculas de água. Ou, numa linguagem de químicos, dois mols de hidrogênio reagem com um mol de oxigênio produzindo dois mols de água. É importante que as reações estejam balanceadas para que não haja erro nas quantidades adicionadas quando preparamos uma reação. Por exemplo, a reação de combustão do metano. É a reação do metano CH4 com oxigênio O2 produzindo CO2 e água. Esta reação assim escrita não está balanceada e este balanceamento pode ser feito por tentativa e erro. Numa reação de combustão, a melhor maneira de se balancear é seguirmos os átomos de carbono. Nós temos no metano um átomo de carbono. Então, nós devemos ter como produto um átomo de carbono também. Isto corresponde a um mol de metano reagindo ou uma molécula de metano reagindo produzindo um mol ou uma molécula de CO2. Na sequência, podemos seguir os hidrogênios. O metano possui quatro hidrogênios. Então, nós precisamos que saiam como produtos duas águas. Assim, temos os carbonos e os hidrogênios balanceados. Falta balancearmos os oxigênios. Mas nós já sabemos que nos produtos nós temos um CO2 e duas águas. Assim, temos quatro átomos ou quatro mols de átomos de oxigênio nos produtos. Como o sistema é a base de oxigênio molecular O2, então, para completarmos o balanceamento dessa reação, devemos colocar um coeficiente estequiométrico 2 antes da indicação da presença de oxigênio nessa reação. E a reação balanceada, então, é metano, CH4, mais 2O2, produzindo CO2 mais 2A. O balanceamento nunca pode ser feito através da alteração do índice, e sim do coeficiente estequiométrico. E um balanceamento só está correto quando, além da massa, da quantidade de matéria, também tivermos o balanceamento da carga. Assim, na reação entre alumínio com íons H+, se escrevermos alumínio mais 2H+, dando I1 alumínio 3+, mais H2, a massa está balanceada. Mas há um desequilíbrio de carga. Temos uma carga total 2+, nos reagentes, uma carga total 3+, nos produtos. Então, a reação não está corretamente balanceada. E esta reação corretamente balanceada é alumínio mais 3H+, produzindo I1 alumínio 3+, mais 1,5H2. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.